O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sabe a nossa? como a galera fala, o congresso é uma bomba também, porque velho, a galera dos coletivos está toda pesquisando esse campo a fundo nas suas cidades, então você tem um leque de experiências para compartilhar que te municiam, cara, de argumentos para voltar para cá e, velho, para cá, baseado em referências que foram dando certo em outros lugares. E é foda mesmo. Aí ele falou que a perspectiva de vocês é de chegar até 1.500 pessoas, o congresso vai ser em novembro e o local ainda não está definido. Eu falei, pô, Gabi, cara, como isso aconteceu? Eu falei, pô, Gabi. Eu falei, pô, Gabi. Eu falei, pô, Gabi.